Esse vídeo aqui é o vídeo mais importante deste canal. Se você me acompanha aqui há algum tempo, deve saber que eu sempre produzo um conteúdo de altíssima qualidade. E para eu estar falando isso é porque realmente vem pedrada. Muito prazer, meu nome é Bruno Medeiros e eu tenho esse canal aqui desde 2016. Desde 2016, eu posto frequentemente conteúdos relacionados a marketing digital e principalmente a SEO, que é a minha especialidade. Técnicas de otimização de páginas para aparecer no Google. Para você conseguir posicionar sites e blogs no Google, gerar tráfego orgânico e fazer dinheiro dessa maneira. É dessa maneira que eu faço dinheiro há mais de 10 anos. Eu comecei a trabalhar nesse mercado em 2008. E desde 2014, eu trabalho 100% na internet utilizando destas técnicas. Então, basicamente, tudo que eu tenho hoje gira em torno disso. Eu tenho vários blogs, eu tenho várias empresas, eu tenho vários negócios na internet e todos eles giram em torno disso, de técnicas de SEO. Por esse motivo que eu me mudei aqui para a Tailândia. Eu me mudei para a Tailândia tem 3 anos justamente para poder me conectar com os maiores players do mundo pelo fato de aqui ser a capital mundial do SEO. Aqui é onde acontece tudo do universo do Google. Então, tudo que acontece no mundo sai basicamente daqui. As ferramentas saem daqui, as estratégias saem daqui, as técnicas e táticas, todas elas saem daqui. Aqui é o grande laboratório do mundo de SEO. Então, basicamente, esse foi o motivo da minha mudança para cá. Para eu poder aprender mais, me especializar mais, me conectar com pessoas que também fazem isso a nível mundial. E, óbvio, né? Que não teria como isso dar errado. Uma comunidade que existe aqui, a comunidade que existe aqui é uma comunidade muito agregadora. As pessoas aqui são muito, realmente são muito legais, são muito boa gente. Abraço a todo mundo que chega e eu sou muito grato por poder fazer parte desse grupo. Mas o ponto é que, nos últimos dias, nos últimos 10 dias, 15 dias mais ou menos, eu comecei a produzir um conteúdo um pouco diferente do que é acostumado aqui no canal. Comecei a falar de coisas que atrapalham as pessoas de conseguir seus objetivos dentro do mercado. Eu sempre falei aqui sobre como ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais com blogs e tal. E, de fato, tecnicamente é uma coisa muito simples. Porém, o que me foi reportado através do meu Instagram, se você não me segue no Instagram, segue no Instagram, que tem conteúdo todo dia lá, é que muitas pessoas têm muitas dificuldades de implementar o que eu ensino da parte técnica e da parte estratégica de SEO aqui. Então, muita gente que vê um vídeo lá de como criar um blog e ganhar dinheiro ou de encontrar domínios esperados e vender e ganhar grana, ou de vender projetos, ou de vender consultoria, ou de fazer SEO local, ou de alguma das mais de 10 maneiras de ganhar dinheiro com blogs e SEO que eu ensino aqui dentro desse canal, elas simplesmente não estão sendo aplicadas porque faltam outros, outras skills, outras habilidades para que essas pessoas consigam ter êxito. Quando eu falo isso é, muita gente tem problema dentro de casa, o cara não tem tempo, trabalha num emprego que consome ele direto, tem uma esposa, uma namorada, um tio, um primo, um amigo que não apoia. O cara, às vezes, ele tem problema que ele simplesmente não consegue se organizar, mano. Não consegue se organizar, não consegue ter uma rotina saudável, que é extremamente importante. Então, ele não consegue. Quando o cara chega do trabalho cansado para trabalhar, ele senta na cadeira, fica 5 minutos ali, já quer dormir, já está cansado. Isso são coisas que as pessoas relatam para mim, entendeu? Tem dificuldade de relacionamento familiar, às vezes tem uma dificuldade de relacionamento em casa, não tem uma boa relação com o pai, não tem uma boa relação com a mãe, e aí o cara quer sentar para poder trabalhar, mas não consegue se concentrar, que está cheio de problema, tem um monte de gente, tem dívida para pagar, tem um monte de contas, tem gente cobrando. Então, tem uma série de fatores que faz com que essas pessoas não consigam ter resultados aplicando aquilo dali. E eu sei disso. Por que eu sei disso? Porque eu passei por todas essas etapas. Eu passei por isso. Existe um processo de transformação muito grande para que você consiga, de fato, ter 30 mil reais por mês, que não é muito dinheiro, que faz você conseguir escalar o negócio, você ter um negócio, você largar a vida que você tem, a vida de carteira assinada, de CLT, de trabalhar de 9 a 5, de ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil reais por mês, para você viver uma vida que você consegue viajar, que você consegue fazer um monte de coisa. Vou pegar o óculos. Só batendo aqui na cara. Que para você conseguir viajar, para você conseguir ter mais liberdade, então é uma série de fatores que fazem parte desse processo de transformação. E a partir de agora, dentro desse canal, eu vou começar a trazer mais esses assuntos. Como eu já fiz algumas vezes e teve um feedback muito positivo. Eu agradeço a todos que cooperaram, todos que deixaram ali, que cederam minutos do seu dia para poder escrever um comentário para esse canal. Então, a partir de hoje, eu quero apresentar a vocês as novidades que teremos aqui no canal. Eu vou apresentar para vocês os novos quadros, os novos formatos de conteúdo, e eu espero que você goste desse novo formato. A primeira coisa que a gente vai fazer é, nós vamos manter todo o conteúdo que já tem aqui, um conteúdo mais técnico. Conteúdo de tutoriais, de coisas técnicas, de blog, de onde é que clica, como é que faz. Eu já fiz várias lives e vários conteúdos aqui, ensinando como criar um blog. A parte técnica, essa parte é muito importante, e ela vai continuar tendo aqui no canal. Então, a gente vai ter esses quadros que vão falar das coisas técnicas. Coisas técnicas de SEO, principalmente, automações, como criar automações, como criar blogs. Parte técnica, para você que não sabe a parte técnica. Tipo, olha, eu não entendo, eu não sei. Cara, você está falando que tem como ganhar dinheiro com o blog, mas eu não tenho a mínima ideia de como criar um blog. Tem esses tutoriais aqui, tem esse tipo de vídeo aqui no canal. Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente sempre vai ter aqui no canal. Agora, vem as novidades. As novidades são as seguintes. A gente vai ter um novo quadro aqui nesse canal, que vai chamar Manual do Cagalhão. Manual do Cagalhão é um termo que a galera que acompanha aqui as lives já está ligada no que é o Manual do Cagalhão. O Manual do Cagalhão, ele vem lá do Jiu Jitsu, que, se você não sabe, eu sou faixa preta de Jiu Jitsu, eu treino Jiu Jitsu há 17 anos. Existe uma coisa dentro do Jiu Jitsu, que é o Manual do Cagalhão, e eu decidi importar para cá. O que é o Manual do Cagalhão? O Manual do Cagalhão é, todas as vezes, quando você está numa situação difícil, você vai lá e usa o Manual do Cagalhão, que é uma desculpa para você não fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, estou ali, tá? Chegou um cara duríssimo, que eu sei que o cara vai me amassar se eu treinar com ele, e o cara, pô, vamos treinar. Ah, mano, estou com o joelho machucado. Não, não, vou na outra. Pô, já vou com o fulano aqui, entendeu? Então, isso são coisas básicas do Manual do Cagalhão, que nada mais é do que uma desculpa. Quando você tem algo para fazer, e você simplesmente dá uma desculpa. E eu vejo isso acontecendo o tempo todo aqui. Às vezes, eu chego para o cara e falo assim, pô, mano, vamos fazer isso daqui, é um projeto que tu vai ganhar, tipo, 10 mil. Aí o cara, pô, mas, caralho, mano, eu tenho que pagar uma ferramenta de 50 reais? Eu falo, caralho, irmão. Tipo assim, a gente está falando de ganhar 10 mil, e tu está achando ruim que tu tem que pagar 50 reais de ferramenta. Então, tipo assim, não vale a pena, né? Você vai gastar 50 reais, você vai ganhar 9.950, mas não vale a pena, né? Por quê? Porque você tem que pagar os 50 reais. Então, esses tipos de coisas que a gente vai ver no Manual do Cagalhão, eu tenho uma série de listas aqui, que eu já sei das desculpas que vocês dão, né, para não conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, vai ter o Manual do Cagalhão. Um outro tema também que vai ser muito popular aqui, um outro quadro, né? Deixa aqui nos comentários se você curtiu, né? Vai deixando aqui se você curte esse tipo de... o quadro que você curtiu. A gente vai ter também aqui, que vai ser o 5 minutinhos sem perder a amizade. Irmão, eu já bati em todas as teclas da minha cabeça, eu tentei imaginar um formato onde eu pudesse fazer isso, mas aí não sou eu, mano. Eu sou uma pessoa, mano, eu sou muito ácida para as coisas, eu sou filho de militar, tá ligado? Meu pai é militar. Então, além do meu pai ser militar, eu cresci no Jiu Jitsu. Então, assim, é uma coisa assim, numa escola muito tradicional de Jiu Jitsu. Então, a coisa é, mano, tipo assim, tem que ser do jeito que é. Então, tem muito rodeio, entendeu? Eu já tentei, tipo assim, pô, cara, vamos fazer um vídeo para falar de um assunto, assim, tipo, pô, legal, assim, um assunto mais motivacional e tal, mas não tem como, irmão. Comigo não funciona dessa maneira. Então, daí surgiu o 5 minutinhos sem perder a amizade, que é uma coisa clássica que existe aí dentro do... das ruas do Rio de Janeiro, vamos botar assim, que tipo, pô, se você está bolado com o cara, irmão, o cara, pô, mano, vamos resolver essa parada aqui, vamos fazer 5 minutinhos aqui na mão, aqui, sem perder a amizade. Terminou aqui, está tudo certo, cada um vai para o teu canto, a amizade continua. Então, é basicamente isso, mano. Então, vai ser algumas verdades ditas de forma bem, né? 5 minutinhos sem perder a amizade, não é como deveria ser, entendeu? Aí, para ver se dá uma chacoalhada, ver se tu acorda, entendeu? Mas, ó, não, não te odeio, não tem nada contra você, são só algumas verdades que serão jogadas. Então, 5 minutinhos sem perder a amizade também, vai ser um quadro também que vai ser muito interessante. Eu estou muito animado com esse quadro, porque eu já tenho uma lista enorme de coisas que eu vou acrescentar dentro dos 5 minutinhos sem perder a amizade. Então, basicamente, a partir dessa semana, a gente vai ter esses conteúdos mais abertos que tratam de assuntos que são providenciais para a jornada, para o sucesso de uma vida de um empresário na internet, mas elas não são estritamente técnicas, porque a parte técnica, ela consegue te ajudar muito. Mas se você não tem sanidade mental, você não tem disposição, você não tem controle emocional, você não tem como colocar tudo que você aprende ou supostamente aprende, porque isso atrapalha até o seu aprendizado, você não vai conseguir ter sucesso, irmão. Então, não faz muito sentido eu chegar aqui e falar, galera, clica aqui o blog e tal, não sei o que, parará, chat e EPT, para, mano, mas se tua vida está toda bagunçada, tá ligado? Tu não vai dar certo, irmão. Tu está todo ferrado, mano. Tu está fazendo um monte de coisas no decorrer da tua vida que estão te levando para um buraco, entendeu? Tu está tendo as atitudes todas ruins, às vezes tu está viciado em álcool, viciado em droga, às vezes tu está gastando todo o teu tempo com um monte de amizade merda, que não vai levar a lugar nenhum, está tomando as decisão merda, às vezes tu está num relacionamento tóxico, tá ligado? É uma mulher que está te explorando, ou um homem que está te explorando, ou, mano, está todo fudido. Aí eu vou chegar aqui para tu e vou falar assim, caralho, mano, Wordpress vai lá para o espectáculo cliente, duas horas, uma hora por dia, tu vai ganhar 20 mil, 30 mil, o cara não tem sanidade mental para conseguir fazer isso, entendeu? Você pode imaginar, se você não estiver passando por isso, agradeça, irmão, agradeça, porque isso não é a realidade da maioria. A maioria está, sim, passando por muitas dificuldades, eu sei disso, porque, além de fazer um estudo do público, eu converso com todo mundo. Todo mundo que me manda mensagem, eu estou sempre conversando, a gente tem vários grupos no WhatsApp, que eu estou sempre conversando, e os desafios são sempre os mesmos. Os desafios são esses, cara, estou com problema, não consigo colocar em prática, não consigo aprender, isso são problemas que vão além da parte técnica. Então, agora, nesse canal, nos próximos vídeos, abordaremos também esses tipos de assuntos, passando coisas mais que vão agregar para a tua jornada, não somente para esse momento. São coisas que você vai aprender, que você vai levar para a vida do empreendedorismo, porque isso daqui é empreendedorismo, irmão, é empreendedorismo. Você vai aprender a fazer negócio, você vai criar negócio, para você poder ter essa vida, viajar, tipo assim, igual me ver aí lá no Instagram, Pô, Bruno, viajando para cá, não, vai para um lugar, vai para outro, vai para outro. Isso aí que é só esse ano, eu viajei 100 mil, 100 mil quilômetros, 100 mil quilômetros esse ano, ou seja, 100 mil quilômetros, para você ter uma ideia, é Brasil, Ásia, cara, eu fui do Brasil para a Ásia, aqui para a Tailândia, para o Vietnã, depois eu fui para a Europa, voltei para a Ásia, fui para a Europa de novo, voltei para a Ásia, estou indo para os Estados Unidos agora, depois vou para o Brasil, 100 mil quilômetros, viajados em um ano, esse daí foi o meu recorde, eu nunca viajei tanto, igual a isso, mas o que faz eu conseguir fazer isso, não é somente, unicamente o dinheiro, é uma série de fatores, mano, que você tem que administrar, que você tem que aprender, para você conseguir chegar a isso. Beleza? Então, deixa aqui nos comentários, o que você achou disso, se você curtiu esses vídeos, que foram falando mais sobre esses assuntos, se você está animado, para essa nova temporada, deixa aqui nos comentários, que vocês estão dando aulas e palestras, a galera, essa comunidade que a gente está formando aqui, dentro desse canal do YouTube, é sensacional, a galera é muito inteligente, uma galera por bem presente, engajada, com visão de futuro, querendo progredir, vocês estão show de bola, parabéns a todos, então deixa aqui nos comentários, o que você acha disso, vou ficar muito feliz aqui, em ler e responder o seu comentário, beleza? Um forte abraço, e até a próxima. Pus!